Oi gente, eu vou trazer vocês pra gente fazer o guisado que eu falei que eu ia mostrar Vou botar um pouquinho de azeite aqui, não vou botar muito Eu vou botar um pouquinho do meu, eu tenho o alho e cebola que eu triturei junto E aqui tá o guisadinho que eu fiz Eu gosto de deixar dar uma trituradinha Uma trituradinha Uma trituradinha Uma trituradinha Uma triturada Uma triturada Uma triturada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, agora já ficou toda a aguinha que tinha criado. Ele já tá fritando, ó. Agora eu vou botar o molho. Eu vou usar o molho pronto. Eu vou botar o molho. Bom dia. Olha que amanhecer lindo que tá aqui. Agora tá 15 graus aqui em Porto Alegre. Olha que lindo. O sol querendo já nascer lá. Já tá lá, já nasceu. Tá querendo apontar pra cá. Tem um ventinho leve, fresquinho. E hoje é um dia promete. Diz que vai chegar a 27 graus. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Só um pouquinho que eu vou virar a cama e que eu vou contar daí pra vocês. Só um pouquinho. Tá lá minha roupa toda lavada, estendida. E aí, eu vim aqui, botei este cobertor e o edredom e a minha máquina não está batendo. Eu já falei com o Wagner. E não... Quer ver? Eu vou ligar a máquina. Ó. Ligou. Vou botar no normal. Quer ver? Ó. Alguma coisa desencaixou e não tem jeito. Não sai. Eu vou tentar botar pra centrifugar esse cobertor, esse edredom da Pimpim. Eu quero ver se vai sair a água, pelo menos a água. Porque pra eu não torcer tanto o meu braço, né? Não forçar tanto o braço. Saindo água, tá. Depois eu conto pra vocês se torceu ou não. Enxaguar. Olha só. Enxaguar, tá enxaguando. Tá vendo? Eu não sei. Eu vou pedir pro Wagner no final de semana dar uma olhada. Aí, sábado ele dar uma olhada e domingo, que vai melhorar o tempo daí, aí eu lavo a roupa que vai acumular. Oi, gente. Voltei agora. Eu vou dizer a hora que é agora. Só um pouquinho. 11h54. Eu tomei banho cedo. Por quê? Eu já limpei toda a casa. O que eu limpei? Limpei no sentido assim. Eu peguei uma... Eu já falei isso num vídeo, acho que do ano passado, que eu tive a crise de asma. Eu acho que eu falei isso. Que eu pego uma meia calça velha. Nesse caso, eu usei uma nova, mas que era muito forte. Nova, assim, disse que não tinha sido usada, mas era velha de... Estava muito tempo guardada. Que eu acho que ela tava já ruim. Que foi até a feia que me deu. E... E eu botei na vassoura e eu passei em tudo. Do meu quarto saiu um bolo de poeira, de pelo, de coisa do edredom, essas coisas que a gente bate, sacode. Então, eu tirei tudo isso. Daí, não levanta, entendeu? O momento que eu passo, ela não levanta. Aí, varri todos os dois quartos. Varri a escada. Tirei lá em cima um bolo. Desci, varri a escada, varri a sala, banheiro e a cozinha. Saiu mais um bolo. Aí, eu varri todas as duas áreas. Saiu mais um bolo. Joguei pra rua. Lembra que eu falei que eu tava deixando? Juntou algo mais contigo. Aí, eu varri toda essa minha parte aqui, tudo. Dei uma ajeitada. Tirei umas coisas que estavam fora do lugar. E... Como eu tô me sentindo melhor, tô me sentindo mais forte, mais... Tô conseguindo respirar melhor. Eu fiz isso. Aí, eu lavei a roupa, que eu falei pra vocês. Deu problema na máquina. A máquina não tava... Ela faz assim na máquina. Esse movimento. Pra lavar a roupa. Não tava fazendo. Aí, foi lavar as cobertas da pimpim e não resolveu. Quer dizer, deixei de molho. Uma, que o cobertorzinho tá virado assim numa coisa. Mas, ela adora aquele cobertor azul. Então, vou deixar mais um tempo. Lavei, tá limpinho. E lavei o edredom. E o edredom, eu mostrei pra vocês. Ela enxagou e centrifugou. Beleza, não é pesado. Consegui estender tudo numa boa. Até tinha que falar com o vagabar. Eu vou ter que me torcer isso. Deixar escorrendo e estender esse troço pesado. Por causa do braço. Eu já fiquei com o pé atrás. E outra que eu peguei e dei banho na pimpim. Agora há pouco. Desculpa. Dei banho na pimpim. E eu cortei os meus cabelos. Depois que eu dei banho na pimpim. Ensequei ela, tudo. Ela tá lá atrás. Não sei se dá pra ver. Acho que não. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Lá, ó. Ó. Lá tá ela. Até vou botar mais pro solzinho. Dei um banho. Tirei banho. Não tinha sujeira. Tinha sujeira, mas não tinha pulga. Não tinha nada. A gente dá um remédio muito bom. Nunca mais teve. Às vezes aparece uma e outra, mas é pulga que vem assim de fora. Mas elas acabam não se criando. Aí eu resolvi. Cortei meus cabelos. Nem sei que lua é. Não sei. Aí eu fui lá e cortei. Tava muito comprido. Depois eu vou ajeitando conforme for. E meu cabelo cresce muito rápido. E aí eu já aproveitei e tomei banho. Lavei meus cabelos. Mas eu fico assim, ó. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma nebulização. Porque meu cabelo eu vou deixar pra secar. Ficou bem bom, ó. Deixa eu abaixar um pouquinho. Olha. Ó. A franja ficou um pouquinho mais curta. Tá vendo? Ó. Então dá um... Dá um tchan, assim. E agora dá pra ver. Tá uns... Acho que tem uns cinco dedos, assim, da raiz. Sem tinta. Não branca. Sem a tinta. Ainda não é a minha cor original. Acho que pro ano que vem... Porque vai tá fazendo... Vai fazer oito meses, né? Que meu cabelo... Que eu comecei dia 15. Agora vai fazer oito meses que eu parei de pintar. Que eu não pinto mais. Então, acho que se eu cortar mais umas três vezes... Porque ele tá mais ou menos aqui assim. Então eu tenho que cortar acho que mais umas três vezes. Então, tipo assim... Acho que lá pra janeiro, em fevereiro, acho que eu já vou tá com o cabelo com a minha cor. E aí vai entrar, começar o processo pra ficar cinza. Que é o que eu quero que fique. Mas vocês vão acompanhando tudo. Tá? E... É isso então. Não tem muito o que fazer hoje. Já tá tudo organizado. Eu vou começar... Comecei... Mas eu vou... Eu vou... Comecei a ler ontem, ó. A Gênesis. Lindo esse livro. Eu acho que vai ser maravilhoso. Os Milagres. As Predições de Jesus, né? Então, a Gênesis que é a criação. Os Milagres e as Predições de Jesus. Segundo o Espiritismo. Porque eu sou espírita. Segundo o Espiritismo. Tá? Então é um livro de conhecimento... É um livro de estudo. Não é romance. Não é história. É... De estudo. Então eu tô lendo este. Vou começar a ler este. Tô lendo o livro dos Médiuns. E o livro dos Espíritos. Eu leio junto. Porque às vezes tem uma referência. E tem mais dois pequenininhos. Que eu tô... De vez em quando eu dou uma lidinha. Então são cinco livros. Adoro. Tá bom? Então é isso. Eu já falei bastante. Eu quero ver se eu faço um vídeo de tarde ali. Que é um... Eu já falei pra vocês que é um desafio. Eu vou me preparar pra isso. Pensar com bem as palavrinhas bonitinhas. Pra fazer um vídeo bem bacana. Tomara que esteja legal. Tenha uma visão. Uma... A minha voz esteja melhor. Por isso que eu vou fazer uma nebulização antes de almoçar. Eu não tô com fome. Perdi um pouco da fome. Ontem da noite. Eu... Meio que forcei a comer. Porque eu almocei. Eu almocei com uma massinha que eu fiz. Que era uma coisa salgada. E daí de tarde eu não... Não foi. Não comi nada. Não comi nada. E de noite eu tomei um iogurte. Tava geladinho. Um copo de iogurte. Uma caneca. E comi uma fatiazinha de pão. Só. Aí hoje eu já tava com um pouquinho mais de fome. Mas agora eu não tô com fome. Então eu vou comer quando me der fome. Tá bom? Então... Bom dia, gente. Tudo bem? Eu já acordei... Não, acordei. Acordei 6 e 1. Eu tava saindo da cama. Já fiz toda a minha rotina. Eu voltei aqui pra ficar vendo o... Vou terminar de ver o jornal. Antes de arrumar minha cama. Eu vou virar um pouquinho a cama e vou te mostrar. Continuamos sem roupeiro. Então eu já acordei algumas coisas no roupeiro. E eu quero arrumar essa parte aqui, ó. Eu já vou tirar algumas coisas que eu não usei no inverno. Porque nós temos... Nós estamos em agosto. Aí vai 21 de agosto e vai até 21 de setembro. Então essa fase agora de agosto pra setembro. Já começa a mudar. Já não vai fazer aquele friozão. Então algumas coisas que eu tenho aqui eu já posso guardar. Que eu... Se eu não usei até agora é que eu não vou usar. Então tem uma jaqueta grande ali. Eu já vou começar a guardar essas coisas. Já guardei algumas coisas. E... Eu vou tentar organizar isso aqui de uma forma melhor. Então eu vou te mostrar o antes. Ó. Esse é o antes. Eu já guardei algumas coisas do Wagner. Abri um espaço lá dentro. Juntei um pouco mais. E ali eu vou deixar as coisas que ele usa assim pro dia a dia. Aqui estão as cobertas. Que a gente ainda tá... De repente vai precisar usar ainda. Depois eu vou começar lá mais pro... Pro meio de... Final de agosto. Tipo 20 e poucos. Eu quero lavar esses cobertores. Esses rededões. Eu lavo tudo. Eu guardo tudo limpinho. Tudo lavadinho. Pro próximo inverno. Mas agora eu quero te mostrar. Eu vou arrumar essa bagunça que tá aqui. Tá vendo? Então agora fica olhando o antes. E daqui a pouco eu te mostro. Tá? Olha só, gente. Como é que ficou. Ficou bem legal. Agora eu abri aqui a gaveta do Wagner. Tirei todas as camisetas dele. E é o que eu tô fazendo aqui, ó. Eu vou arrumar todas as camisetas dele. Vocês conseguem ver que tem um ser aqui, ó. Que eu quero arrumar. É. Eu quero arrumar a cama. Eu quero arrumar a cama. E a pessoinha não deixa. Eu quero... Eu vou pegar. Olha lá. Olha lá. Eu vou pegar. Eu vou... Vem, então. Sai. Vem. Vem. Ó. Vem. Vem. Ó quem tá ali. O que que tá fazendo aí? Tá bom, então. Fica aí. Vai ficar bagunçada mesmo, né? Tem jeito. Só pra mostrar que tá escuro. E, olha só. Arrumei todas as camisetas pretas dele. É uma gaveta de camiseta preta. Arrumei as outras aqui, ó. Aqui são coisas do Grêmio. Um abriguinho. E camisetas à parte. Aí depois dá pra baixar a minha. E aqui, assim, ó. Tem as camisetas dele. As calças. Que é um roupeiro super pequeno, né? E aí eu arrumei dessa outra forma aqui. Então, tarefa do dia é cumprida. Vamos descer. Oi, gente. Eu deveria ter vergonha. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que meu pé tá de seco. Olha aqui. Vê se eu consigo mostrar. Olha ali. Dá pra ver? Será? Olha. Tá muito seco. Os dois pés. Aí a Fê me deu esse creme, ó. Ó. Creme, desodorante, hidratação profunda pra pés extra secos. Ó. Então eu vou passar. E... Vamos pegar um pouco aqui, peraí. Eu tô com o celular na mão. Ó. Aqui, ó. E eu vou passar agora. Eu tenho a pele muito seca, né? Chega a tá rachado, sabe? Ah, eu acho que é por causa da idade também. Eu acho que é. Um pouco é por causa da idade. A gente acaba... É tanta coisa pra gente cuidar. Cuida do rosto. Cuida do cabelo. Cuida da unha. Cuida da perna. Cuida da cabeça. Cuida do pulmão. Cuida da comida. Cuida do não sei o que. É tanta coisa que alguma coisa vai ser esquecida. E no meu caso foi o pé. Ó. Agora vou passar no outro. Deixar aqui. Escorrega bastante. Que ele fica bem... Eu vou passar. Eu já hidratei as minhas unhas com aquele produtinho que é do Avon. Vocês que são novas aqui no canal, vocês não sabem. Eu não tiro a minha cutícula. Faz... Acho que eu já fiz um ano que eu não tiro. E eu usei esse produto aqui do Avon, ó. Que é complexo redutor de cutículas. Então eu não tiro. De tempo em tempo eu me sento. Fico quenta mexendo em alguma coisa. E eu passo, massageio ela, empurro. E eu não tiro. Ó. Não tiro a cutícula faz um bom tempo. Por enquanto é isso. Gente, eu só vim encerrar o vlog. Vocês devem ter percebido. Se você chegou aqui. Se tu chegou até esse momento que eu estou falando contigo. Que eu juntei três dias. Três dias não foi. Foi assim, um pouquinho da... Da terça que eu fiz o guisado. Que eu disse que ia mostrar pra vocês como é que ia ficar. Então aquela pouquinho da terça. Finalzinho da noite. Aí quarta. Que eu estava um pouco melhor. Mostrei algumas coisas da quarta. E... O dia da quinta. Então eu estou encerrando a quinta. Eu encerrei a quinta perto do meio-dia. Quase sendo... Quase perto do meio-dia. Então na verdade foi a manhã de quinta. Tá? Porque já está bem longo. E... Eu não quero que fique longo demais. Tá? Então a partir do meio-dia da quinta eu começo um outro vlog. Tá? Obrigada por estar aqui. Obrigada por torcerem por mim. Eu estou melhor. Muito melhor. Tá? Tanto da Dora. Que assim. Eu estou tentando não fazer as coisas que ele me disse. E da asma. Ela está indo embora. Eu estou bem melhor. Graças a Deus. Estou tossindo bem menos. Estou... Continuo me cuidando. Continuo fazendo embolização. Continuo usando a bombinha. Quando eu vejo que é necessário. Estou... Eu já comi duas laranjas. Que é bom pra limpar também. Então eu estou bem. Tá? Fiquem com Deus. Se cuida. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Beijo.